Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E vídeo polêmico nessa tarde de sexta-feira, quando costuma ser um dia mais calminho, sem muita notícia, sem muita informação, acaba que uma bomba explodiu, né? A gente já sabia dessa possibilidade faz um tempo, a gente já tinha informado pra vocês, já tínhamos informado em mais tempo ainda no grupo de membros, que essa é prioridade do canal, né? Então se você quer receber as informações do canal em primeira mão, entre em contato, vocês podem virar membros do canal, que você tem acesso automaticamente ao grupo, ou você também pode, por um valor, fazer parte desse grupo. Os caras já sabiam em relação à possível saída do Jadson. O Jadson não vai fazer mais parte do grupo do Atlético, o Jadson não vai treinar mais com o grupo do Atlético, o Jadson basicamente foi dispensado do Atlético. Mas eu acho que a gente precisa fazer toda uma retrospectiva pra entender o que deu errado no projeto Jadson. Porque no final das contas, eu acho que partia de um projeto, né? O Jadson era um jogador, cara, uma aposta muito grande do Atlético. E cara, quantas vezes eu entrei em brigas aqui nesse canal por causa do Jadson, mano? Não foram uma, não foram duas, não foram três, foram milhares. Porque quando ele chega no Atlético, e existia uma expectativa muito rasa em relação ao quanto o Jadson poderia contribuir, eu falei, cara, esse cara tá chegando, naturalmente ele vai tirar espaço de alguns jovens. Dito e feito. Um período de treinamento pra se recondicionar, porque desde a saída do Corinthians, ou não acerto com Curitiba, ou não acerto com Goiás, que foram algumas especulações que surgiram, o Jadson tava parado. E eu fico pensando naquele momento. Se o Jadson não servia pro Corinthians, por que passa a servir pro Atlético? Mas muita gente bateu na tecla. Ai não, o Jadishow é craque. Jadishow fez parte do time de 2004. Jadishow é ídolo, sabe? Só que passado no ex-barrilha, rapaziada. Passado no ex-barrilha. A temporada passada dele termina de maneira muito ruim. O Jadson não consegue ser nem um terço do que as pessoas esperavam do Jadson. O Jadson não é criativo, o Jadson não é efetivo, o Jadson não é participativo. Então você via um Jadson de poucos toques na bola em 2020 e 2021, o que gerava já um grande frisson, porque realmente não era um elenco tão talentoso. Era um elenco extremamente dedicado, era um elenco extremamente empenhado taticamente a cumprir todas as missões que o Paulo Autuori transmitia naquele momento, mas era um elenco que realmente faltava mais um pouquinho de talento pra gente ver cair nos braços da torcida. E o Jadson chegou como essa pérola pra se sobressair, ela meio de canezinho de Carlos Eduardo e tudo mais. Mas repito, não aconteceu desde a temporada passada. Começa 2021, agora de vez, e se fala muito da questão da... Com a pré-temporada o Jadson vai começar a render. E eu acho que o começo dele foi até animador, tá? Eu acho que o Jadson, tanto no Campeonato Paranaense, quanto em alguns momentos na Sul-Americana, no ensino ali de Campeonato Brasileiro, ele finalmente conseguiu render. Demorou, mas finalmente ele conseguiu ser uma peça que se esperava de um meia mais criativo, um meia que voltava bastante pra ver o jogo de frente, não era aquele cara que ficava na equilinha. Ele fazia um posicionamento muito parecido com o do Pirro no final de carreira. Era um cara que voltava, começava a trabalhar com essa bola na origem da jogada e pegava o jogo de frente pra fazer lançamentos e fiadas de bola. Eu gostava dessa movimentação. Atlético sempre teve problema de saída de bola e o Jadson dava uma qualificada. Então, tecnicamente, a passagem dele, eu acho que foi com saldo negativo, mas, repito, tiveram bons momentos. Acho que o jogo contra a América de Calha, ele entra muito bem. O jogo contra o Alcas, ele vai bem. O jogo contra o Juventude, ele vai bem. Tiveram bons momentos, assim. Não vou ser radical. Mas, o jogador não é só dentro de campo, né? Isso que acho que a gente precisa levar em consideração. O trabalho do jogador, naturalmente, ele fica explícito dentro de campo, mas existe muito do jogador fora de campo. E explicar um pouquinho o contexto pra vocês. Muita gente considera que o Jadson, ele foi o grande desafeto do Antônio com a camisa do Atlético, assim. E não foi. O Jadson, ele chegou a discutir em alguns momentos com o Antônio. Existia uma fala mais forte, né? Por parte dos dois profissionais, mas nunca fugiu do respeito, como em algumas situações acabam fugindo no Atlético, sabe? Então, acho que eu preciso, primeiro de tudo, tirar essa imagem de um jogador que era um grande problema pra comissão técnica. Não era. O Antônio, ele precisava, em muitos momentos, ultrapassar o limite que ele tinha pra convencer o Jadson de várias situações, mas nada assim que também fuja de uma normalidade. Mas o Jadson, o grande problema foi que ele conseguiu expor o ambiente interno do Atlético pra fora. O Jadson expôs o ambiente interno do Atlético quando ele responde àquele torcedor, sabe? Aí que eu acho que é o grande episódio da segunda passagem do Jadson com a camisa do Atlético. Quando ele responde àquele torcedor de maneira irônica, de maneira debochada, aí você pode falar o motivo que for pra gente entender qual era a intenção do Jadson. Mas ele expôs. Ele deu brecha pra torcida interpretar da maneira que a torcida quisesse. Se a torcida quisesse falar que ele tava defendendo o Antônio, fazia sentido. Se a torcida quisesse falar que ele tava atacando o Antônio, fazia sentido. Se a torcida quisesse falar que ele tava debochando a cara do torcedor, fazia sentido. Mas por que, é a grande pergunta, por que um jogador experiente, um jogador rodado, um jogador de Champions League, um jogador de seleção brasileira, ele faz essa merda? Por que ele abre essa brecha, sabe? Não foi algo que repercutiu bem dentro do grupo, obviamente, 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 não foi algo que repercutiu bem, mas também foi algo que poderia ter sido pior, podemos dizer assim. Mas isso é só um detalhe, mas eu acho que é um grande episódio, assim, o que tirou toda a minha esperança do Jadson com a camisa do Atlético, sabe? Existiam algumas situações internas, ele realmente tinha um grupo bem mais próximo a ele, mas também não acho que possa ser chamado de uma panela. Kaiser, Canezinho, Azevedo, Kelvin, muito por terem ficado numa sequência muito grande no banco de reservas e acabaram se aproximando muito, já fizeram passeios juntos, passeios de barco juntos. Então, quando o pessoal fala da panela desagregadora, você tinha esses personagens como os principais membros ali desse grupinho do Jadson, sabe? Tô tentando lembrar de algumas coisas. Mas, no final das contas, cara, o Jadson, ele não era desagregador, o Jadson é chato. No final das contas, o Jadson é suportável, o Jadson reclama de tudo. O Jadson foi tratado de uma maneira no começo, que eu acho que ele imaginou que ia ser tratado até o fim da carreira, e eu acho que ele imaginou também que o rendimento dele teria sido diferente, sabe? Acho que ele pensou que ele poderia jogar muito mais do que ele jogou. Porque, no final das contas, tecnicamente em campo, repito, ainda acho que é uma passagem negativa. E eu acho que fica o ensinamento dessa questão do Jadson, como já ficou o ensinamento da questão do Walter. A gente precisa medir muito bem a hora de recuperar um jogador. Óbvio que o Atlético já obteve sucesso em vários momentos, nessa tentativa de conseguir reconstruir algumas carreiras. Como foi, por exemplo, o caso de Washington Coração Valente. Mas hoje, eu vejo o Atlético obtendo muito mais fracasso. Porque, às vezes, tenta abraçar umas causas mais impossíveis, umas causas mais difíceis de você ter qualquer tipo de ganho, né? E a causa do Jadson era bem complicada, sabe? A gente via um jogador que já não rendia no Corinthians, e ao render no Atlético, por grande parte do seu período aqui, e ainda criar alguns atritos internos. Mas, no final das contas, cara, acho que foi legal em alguns momentos para alguns torcedores. Acho que não tem nada só negativo. Acho que a gente tem que ver o contraponto também. Vários torcedores que, em muitos momentos, se sentem abandonados pelo clube. Eles se sentiram abraçados por sua memória afetiva. Não tem problema nenhum admitir isso. O Jadson faz parte, historicamente, de uma equipe que, para muitos, é o melhor futebol já jogado pelo Atlético. Aquele time de 2004, onde o Jadson foi um protagonista muito grande, né? Quase 40 participações em gol. Então, ele tem um carinho especial na torcida do Atlético. Também poderia ter sido utilizado de maneira mais efetiva para a vinda do Fernandinho. E era uma das intenções do clube, e uma das intenções do jogador, conseguir convencer o Fernandinho de retornar à equipe do Atlético. Não foi o que aconteceu. O Fernandinho optou ficar no Manchester City. E, no final das contas, acho que sai na hora certa. Sai no momento decisivo. Sai no momento que a gente precisa de tranquilidade. E, por ser um cara muito experiente, e a gente acreditar que teria um papel muito lúdico, acho que ele teve o papel inverso. Hoje, o Jadson não era sinônimo de tranquilidade no Atlético. Infelizmente, é um jogador que agora vai traçar outros rumos na vida dele. É um empresário. É um cara que tem muitos empreendimentos. Então, naturalmente, não vai ficar parado por aí. Vai continuar acompanhando o Atlético. Muitos podem agradecer. Outros podem criticar. Mas se encerra uma passagem conturbada. Uma passagem bem conturbada. E que gerou muita discussão aqui no canal.